Olá Itapetininga Região, tudo bem com vocês? Sou o Fábio da Liberatura, estou voltando ali da rua Santa Efigênia, estou bem em cima aqui da avenida Tiradentes, olha só a avenidona, olha como São Paulo é lindo, tem lugar de São Paulo é top, tem lugar feio, mas tem muito lugar top. Pessoal, para quem não me conhece, sou o Fábio da Liberatura, trabalho com excursões de compra para o Braz há 13 anos, nós temos um canal do Youtube, chama Fábio, é guia da feira da madrugada, entra lá, deixa seu like, se inscreve no canal, toda semana nós temos um vídeo diferenciado, vim retirar uma mercadoria de um cliente, e temos excursões toda semana, domingo para segunda, terça para quarta e sexta para sábado, e trabalhamos com coleta de mercadoria, vou parar aqui e mostrar para você, vou estar bem na rua aqui das noivas, não sei se dá para você ver lá embaixo, ver se dá para abrir, aqui, vamos ver, não sei se deu para vocês verem, aqui é a rua das noivas, nós vamos entrar na rua São Caetano agora, e aonde você que quer casar, quer comprar seu vestido de noiva, aqui é essa rua São Caetano aqui do Braz, fica próximo aonde nós estacionamos o ônibus, então eu quero chamar sua atenção, você é lojista, você é vendedor, quer vir conhecer São Paulo, quer vir fazer as compras, venha com o Fábio da Liberatura, vou indicar para você, vou andar com você se for necessário, vou trabalhar um dia com você aqui de guia, mostrar o que tem de melhor do Braz, tá bom? Deus abençoe, Itapitinica região, vem para a Liberatura, eita glória! Deus abençoe, Deus abençoe,